Quando a gente recebeu o convite para participar, eu fui conversar com alguns mais velhos o que eu poderia fazer de oficina para eles. E aí eles me falaram, fale sobre o grafismo. Oficina de Grafismo Indígena Guarani Você vai encontrar lá olhos curiosos e olhos atentos. Imagens da oficina Conte uma história para eles de como alguns grafismos chegaram para a gente, como que eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa espiritualidade. E aí eu trago isso para essa oficina aqui em Adrianópolis, no Quarto Encontro de Tradições. Ao ar livre Eu fui conversar com os mais velhos da nossa comunidade. Crianças em circo E aí eu perguntei, né? Como que chega o grafismo para a gente? Vou Nas paredes da casa E aí ele me falou assim Amostras de grafismo E Anderu contou para mim como que ele trouxe E aí ele falou assim Em algum momento desses dois mil anos, três mil anos de história do nosso povo Em algum momento uma pessoa saiu para o mato E ela viu uma onça E aí essa onça, ela notou nessa onça um padrão de cor Ele falou assim, nossa, todas as onças que eu estou encontrando são amarelas E algumas delas têm pintas pretas Algumas são um pouco mais baixas, algumas um pouco maiores Umas grandes E aí o que ele pensou? Olha, eu acho que eu consigo fazer um desenho que representa essa onça Quando ele pensou isso, Eandero apareceu para ele Mas não apareceu de uma forma como vocês estão me vendo aqui, uma pessoa Não, ele veio como um beija-flor E aí ele falou para essa pessoa Olha, eu vou te mostrar como desenhar essa onça Como você vai poder usar esse grafismo Em qual momento você vai poder usar Esse grafismo é o grafismo do jaguar O jaguar é té, a onça Eu contei para eles uma história de como o grafismo da onça, do jaguar E o grafismo do pirá, o peixe E o grafismo da urucureá, que é a coruja Eles chegaram para o nosso povo E aí eles ficavam, assim, dava para perceber no olhar deles Essa atenção que a gente conseguia ter deles Para que eles queriam saber como era o final da história Como que a gente usava os grafismos O que é muito rápido na água? Peixe Então, ele ensina essa pessoa a fazer um grafismo do peixe E aí essa pessoa caminha mais um pouco E aí, no escuro, ela precisa enxergar no escuro Ela precisa saber o que está acontecendo no escuro E aí a Anderu fala para ela Eu vou te ensinar a fazer mais um grafismo Que é um grafismo Que traz consigo a sabedoria desse animal Ele consegue ver no escuro Ele conhece os segredos Então, né? E ele tem uns olhos bem grandes Alguém consegue? Coruja É isso mesmo E aí, juntando isso, né? Essa atenção Eles querendo saber como a gente usava o grafismo Para os menorzinhos A gente conseguia casar, né? E fazer com que eles entendessem Um pouco mais de como é a vivência dentro da terra indígena, sabe? Um grafismo De proteção, né? De cuidado Tchaqueque Cuidado Vou cuidar de vocês E vocês cuidem de mim também, né? Essa é a intenção desse grafismo Que a Anderu nos deu Há muito tempo Em folhas brancas, crianças desenham com tinta Para a gente, as crianças, os jovens Eles carregam o futuro com eles Então, se a gente quer mudar alguma coisa Tem que ser através disso As informações precisam chegar em quem elas têm que chegar E, ao meu ver Os únicos que vão poder mudar E esses são as crianças e os jovens Os desenhos nas camisetas A gente pensou nessa estampa para a camiseta, né? O nosso coletivo, né? O Apuraneté A gente sentou e fomos discutir um molde Um modelo de camiseta E aí a primeira frase que veio foi O futuro é ancestral Então, a gente pegou uma mão, né? De alguém E colocamos no papel Contornamos ela E falou Gente, vamos colocar alguns grafismos Que representem Alguma coisa do nosso corpo Tem ali o grafismo Da cestaria, né? Que a cestaria, pra gente Ela não é somente algo para guardar, né? Ela guarda conhecimento O grafismo guarda conhecimento Então, nesse sentido A gente colocou o grafismo Da cestaria, né? Em um dos dedos Uma das coisas que a gente também pensou Foi colocar um grafismo Que representasse a espiritualidade Do nosso povo, né? E aí a gente Colocou o grafismo do curutsu Da cruz, né? Que é um altar Que tem dentro da casa de reza Onde acontecem os ritos do nosso povo, né? Aí a gente colocou também Um grafismo em um dos dedos, né? Que é o grafismo que representa Uma diversidade de animais, né? E aí, como se fosse A nossa fauna A nossa flora, né? E bem na palma da mão A gente coloca, né? O grafismo da... O grafismo das estações Ou seja, tudo vai mudando Mas tudo vai se repetindo, né? O grafismo nas camisetas Na tela, as logomarcas Produção, apoio, realização E aí, o grafismo nas camisetas E aí, o grafismo nas camisetas E aí, o grafismo nas camisetas E aí, o grafismo nas camisetas